Quer ser caminhoneiro aqui nos Estados Unidos? Assista esse vídeo até o final. Fala aí meus amigos, tudo bom? Então, meus amigos, hoje eu vou responder, tentar responder, porque eu não sou o dono da verdade, nem tenho a palavra final a respeito desse assunto, mas eu hoje vou tentar responder a pergunta mais feita nesse canal em relação à vida de caminhoneiro aqui nos Estados Unidos, que é, claro, é muito evidente isso, a situação no Brasil é tão grave, tão desesperadora, o Brasil está indo para o saco, está indo para o buraco, e a pergunta que mais chega para mim é, é, Nandinho, como que eu faço para ser caminhoneiro nos Estados Unidos? Como que eu faço para ir para os Estados Unidos? Meus amigos, antes de mais nada, eu não trabalho na imigração, eu não sou advogado, eu simplesmente moro nos Estados Unidos, já estou aqui há 17 anos, mais de 17 anos, já está quase há 18 anos já que eu moro aqui, graças a Deus eu já sou cidadão americano, é um privilégio, eu sou muito feliz por isso, porém, nada disso me habilita a dizer, se você tem que vir para os Estados Unidos, se você não deve vir para os Estados Unidos, se você pode ou se você não pode, se você vai vir ou se você não vai, eu não tenho como responder essas questões, tá? Se eu pelo menos trabalhasse na imigração, eu poderia arrumar um jeito de trazer boa parte dos brasileiros que eu sei que necessitam vir para cá, para dar um exemplo, tem parentes meus, parentes muito próximos de mim, que o sonho deles é vir para os Estados Unidos, e não estão aqui, então, eu não posso fazer nada por ninguém, mas, dentro daquilo que eu conheço, dentro do que eu sei, tá? Principalmente em relação à vida de caminhoneiro, eu vou falar aquilo que cabe a mim falar. Primeiro, você quer vir para os Estados Unidos? Venha, mas venha legalmente, pelo amor de Deus, não pense em vir ilegal para cá. Ah, Nadine, como é que é ir ilegal para ir? Vir ilegal para cá é você vir pela fronteira, como milhares de pessoas fazem todos os anos, atravessa a fronteira, muitos morrem, enfim, são vários problemas, mas muitos gastam dinheiro, muito dinheiro e acabam não passando pela fronteira, tá? Acabam não chegando ao seu objetivo. Mas, se você vem legalmente, como é que é vir legalmente, Nadine? Se você vem para cá legalmente, você pode chegar aqui como? Com visto de turista. Só que se você vem com visto de turista, depois de seis meses, você vai se tornar ilegal. Mas, Nadine, aí você aconselha? Eu não aconselho, não aconselho. Mas, Nadine, você não foi assim para os Estados Unidos? Fui em 2001, há 17 anos atrás, tá? Eu vim para os Estados Unidos com visto de turista e permaneci ilegal aqui por quase, não chegou a dez anos, mas quase dez anos eu fiquei aqui ilegal, tá? Eu aconselho as pessoas a fazerem isso de maneira nenhuma. Eu não aconselho nem os meus parentes. Tem muita gente que fala assim, ah, quando vê brasileiro lá nos Estados Unidos dizendo que não é para ir, não vem para cá ilegal porque são egoístas, porque eles não querem dividir o país, aquele país maravilhoso, os Estados Unidos, com o pobre brasileiro. Não! Se eu pudesse, eu traria muita gente para cá, tá? Porque tem muito brasileiro que eu sei a situação, o Brasil não está fácil. Porém, eu não sou irresponsável de falar para você, vir para os Estados Unidos, chegar aqui e quebrar a cara, tá? Gastar uma fortuna, vender coisas no Brasil, porque a gente vende coisas no Brasil, vende muita coisa no Brasil. Chega aqui e não dá certo, volta pior para o Brasil. Eu não sou irresponsável, tá? Eu não sou irresponsável. Então, você pode vir com visto turista e ficar ilegal. Eu não aconselho, não venha assim. Em 2001, era uma situação, era muito mais fácil você ficar aqui ilegal. Hoje, em 2018, você vir para cá e ficar aqui ilegal, meu amigo, você vai ter muito problema. Mas é muito problema, tá? Ok, mas como eu vou então, Nandinho, para os Estados Unidos? Como é que eu vou para ilegalmente? Meu amigo, aí você tem jeito de servir. Com visto de trabalho, com visto de estudante, ou você aplicar aí para o seu green card através de visto de investidores, enfim, é uma situação muito mais difícil, que gasta mais grana, e que eu não sou habilitado a te falar como você vai fazer isso, tá? Então, repito, falo aquilo que eu posso falar, aquilo que cabe a mim falar. Então, não esperem... Eu sei que muita gente acha assim, ah, porque o Nandinho mora lá nos Estados Unidos, então ele sabe. Ele vai me dizer o caminho. Meu amigo, se fosse para eu dizer o caminho, eu ia dizer os caminhos para familiares meus, tá? Ia dizer para familiares meus. Você acha que eu tenho família aqui nos Estados Unidos? Não, só está eu aqui. Pai, mãe, irmão, não tem ninguém aqui. Só tem eu aqui. Eu, minha esposa e minha filha, evidentemente. Mas os meus parentes e tal, não tem ninguém aqui, tá? Então, se eu soubesse o caminho das pedras, eu diria primeiro para os meus parentes. Eles não estão aqui, meu amigo. Então, olha, e eu estou aqui há 18 anos, desconfie de caminho fácil. Desconfie de gente aí que fala para você, não, não, é Gê, eu vou dar um jeito, é fácil. Você tira o visto lá em Brasília, aí vem para os Estados Unidos, fica lá ilegal, não dá problema nenhum. Desconfie, meu amigo. Não caia nessa. Não caia nessa besteira, tá bom? Mas vamos focalizar aqui em relação aos caminhões. Nandinho, chega muita pergunta assim para mim. Nandinho, eu tenho grana aqui no Brasil, eu quero ir para os Estados Unidos, comprar caminhões e botar gente para trabalhar para mim. Como que eu faço? Meus amigos, deixa eu falar um negócio para vocês. Caminhoneiro aqui é coisa rara. Apesar de ter muitos. Olha, eu estou no truck stop aqui, ali tem alguns caminhões, aqui tem um trailer aqui atrapalhando, mas aqui tem vários caminhões aqui. Esse aqui é o caminhão que eu estou dirigindo agora, estou trabalhando com o Segonha. Tem muitos. Igual esse truck stop aqui, tem muitos aí. mas isso ainda é pouco. Os Estados Unidos estão precisando de muito caminhoneiro. Muito, muito, muito caminhoneiro. Tá? Não está encontrando. Não está encontrando. Você pega... Eu vou mostrar, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês. Olha isso aqui, meus amigos. Isso aqui são só revistas com propostas de trabalho. Olha o tanto de revista. Tem mais aqui indo. Olha. Estou procurando trabalho. Aí, oferecendo trabalho. E aqui são revistas vendendo caminhões. Tá? São muitas propostas de trabalho. Você viu aí? São muitas, muitas e muitas propostas de emprego. Tá? Muitas propostas de... É, é, para caminhoneiro. As empresas estão tudo brigando para os caminhoneiros. Para o cara ser caminhoneiro, vem para cá, vem trabalhar para mim, eu pago mais e pá, pá, pá. Enfim. Está necessitando. Mas tem empresa aqui que quer pagar para você vir do Brasil para cá? Bancar o seu documento? Meu amigo, não existe isso. Se você escutar sobre isso, caia fora. Caia fora. Não está acontecendo isso. Tá? Eu estou muito bem informado. Nesse assunto, eu estou muito bem informado. Não tem empresa nenhuma aí pagando. Eu tenho irmão caminhoneiro, viu, gente? Tá? Tem irmão caminhoneiro. O sonho dele é vir para os Estados Unidos. Se ele não veio ainda, é porque não tem caminho fácil, não. Se tivesse empresa aqui, se eu soubesse que tivesse empresa aqui, que paga para o meu irmão tirar a carteira e vir para os Estados Unidos legalmente, ficar aqui, ó. Se eu soubesse disso, meu irmão já estaria aqui. Tá bom? Então, não acredite nisso, meus amigos. Eu sei que vai ter gente, olha, eu estou falando de gente de Brasil, gente. Brasileiro. Infelizmente, o que tem de gente aí, ó, tem muita gente aí que tem canalzinho no YouTube que faz vídeo mostrando a vida aqui nos Estados Unidos para ganhar dinheiro em cima da você, meu amigo. Então, acorda. Acorda para a realidade. Não existe caminho fácil, não. Não. Nadinho, Nadinho é egoísta. Não, meu amigo, eu não sou egoísta, não. Se você quiser vir, você vem. O problema é seu. Quer correr de migração? O problema é seu. Quer gastar dinheiro e depois ser deportado? O problema é seu. Eu estou aqui para falar a verdade. Estou aqui para falar a verdade. Eu não me sinto, eu não me sinto ameaçado se chegar a dois milhões de brasileiros aqui. Eu não me sinto ameaçado, não. O que é meu, ninguém tira. Deus é que controla a minha vida. É Deus que me abençoa. É Deus que produz para mim. É que me dá as coisas. É Deus. Eu não tenho medo. Eu posso estar num lugar onde não tem emprego que Deus vai prover as coisas para mim. Tá bom? Então, não tenha medo disso. Não é egoísmo, não. Estou falando a verdade. Então, fuja disso. Não tem empresa aqui pagando para você, para tirar visto de trabalho para você, porque você é um caminhoneiro exemplar no Brasil e é ele que é você aqui. Não existe isso. Voltando lá naquela pergunta. Tem gente que pergunta, Nandinho, eu tenho grana, eu quero comprar caminhão aí nos Estados Unidos, investir, abrir uma empresa, uma frota de caminhões e pá, pá, pá. Meu amigo, você vai cair no mesmo problema. Comprar o caminhão é fácil. Comprar o caminhão, se você tem grana, você vai lá e compra. O caminhão aqui é mixaria. 150 mil, meu amigo. Ó, 150 mil dólares. Seria aí por volta de 400 mil reais, sei lá, 450, 500 mil reais. Você compra um Volvo 2018, zero, zero, zero carro. Ó, caminhão assim para você rodar aí, ó. Cinco anos sem ter problema nenhum que vai te dar, que vai fazer você recuperar esses 150 mil assim, ó, fácil. Easy. Facílimo. Tá? Comprar caminhão é fácil. Se você tiver a grana, você compra. O problema é, como é que você vai abrir empresa? Como é que você vai registrar esses caminhões? Como é que você vai ter o seguro? Como é que você vai... É muito complicado. O pessoal abre empresinha aí de housecleaning, housecleaning é limpar a casa e acha que vai abrir uma empresinha de caminhão e é muito simples. Vai lá, abre. Não, meu amigo. O que tem de brasileiro aqui que compra caminhão e aí não tem como registrar, é a maior burocracia do mundo para registrar o caminhão, para abrir empresa, para pegar a carga, aí o que eles fazem? Eles preferem pagar para uma outra companhia, tá? Para trabalhar para essa companhia com o caminhão dele, para prestar serviço para outra companhia, né? Que a gente chama aqui de owner operator. Então, você vem para cá, compra o caminhão, e aí? E esses problemas todos? Como é que você vai resolver? E mais, eu falei aqui no início que os Estados Unidos estão com escassez de driver, escassez de motorista, está precisando de motorista, tá? Está precisando, está necessitando demais. de caminhoneiro. Você compra os caminhões, aonde você vai arrumar os motoristas? Essa é a pergunta que eu te faço. Se tem um monte de empresa aí que oferece plano dentário, plano médico, plano de visão, plano de aposentadoria, férias pagas, que isso aqui é coisa rara, oferece um monte de coisa. Está louco para arrumar driver para trabalhar? Está louco para arrumar motorista para trabalhar? Você vem aqui e compra o caminhão e aí? Onde é que você vai arrumar? Onde é que você vai arrumar um motorista? Então assim, se fosse fácil, se fosse muito fácil assim, chegar, comprar o caminhão e botar o povo para trabalhar, olha, teria muita gente aqui mexendo com isso. Mas não é tão fácil assim. E o que eu vejo aqui é brasileiro que abre companhia, compra caminhão, aí abre a companhia, aí pega outro caminhão, dois, três, depois falem. Vai a falência, porque não dá conta. Tá bom? Então assim, eu não estou querendo jogar água no sonho de vocês, não. Quer vir para os Estados Unidos? Venha, meu amigo, você é grande. Você é o dono de você. Eu só estou aqui para fazer o meu vídeo, para responder as perguntas que as pessoas me fazem. Tá? E que muitas vezes eu não gosto de responder para não gerar responsabilidade para cima de mim. Entendeu? Porque amanhã o cara vem aqui, quebra a cara, foi aquele desgraçado do Nadim. Eu vi o vídeo do cara, o Nadim me incentivou para os Estados Unidos, não estou aqui para incentivar ninguém. Quando eu faço o vídeo mostrando a vida aqui nos Estados Unidos, mostrando a vida de caminhoneiro, é para gerar no brasileiro uma revolta com o próprio país. Tá? Para mostrar que se aqui dá certo, no Brasil tem que dar certo também. Quando eu mostro que aqui é bom, que o Brasil está muito atrás, é para mostrar que o Brasil tem potencial para ser melhor do que os Estados Unidos. Mas não é por causa de quê? Por causa de você, brasileiro, que está de braço cruzado. Não faz nada. Está preocupado com o futebol, preocupado com a novelinha, preocupado com o funk, com o samba, com não sei o quê, e não está nem aí para o que está acontecendo com o país. Se você arregaçasse as mangas e lutasse pelo seu país, você teria um país muito melhor do que os Estados Unidos. Nem eu estaria aqui. Tá? Então, quando eu mostro a vida aqui nos Estados Unidos, é para gerar isso no brasileiro. O brasileiro acordar. Porque tem brasileiro que ainda acha que mora no melhor país do mundo. Gente, se o Brasil fosse o melhor país do mundo, não teria tanta gente querendo vazar do Brasil para qualquer outro lugar, não. tem gente indo para o país aí que não tem qualidade de vida nenhuma, mas está melhor do que o Brasil. Então, o Brasil não é o melhor país do mundo. Não é o melhor país do mundo. O Brasil é um país que nos passa vergonha. Porque a gente não tem orgulho nenhum de ser brasileiro. Tá? Eu falo isso aqui. Não tenho orgulho nenhum. Eu amo o Brasil. Orgulho eu não tenho, não. Nem um pouco de ser brasileiro. Orgulho de quem? Eu vou me orgulhar de quem? De Pelé? Pelé? Futebol? Samba? Bunda? Carnaval? É isso que eu vou me orgulhar? A única coisa... Eu tenho dito que a única coisa boa do Brasil que é insuperável, insuperável, a melhor coisa do mundo é a brasileira. É a comida brasileira. A comida brasileira é a melhor do mundo. Disparado. Disparado. Eu amo a comida brasileira. Tá? Fora isso, não tem mais nada. Até a minha música sertaneja, até a minha música sertaneja, que eu sou apaixonado em música sertaneja, tá cada dia pior. Tá cada dia pior. Então o Brasil não é o melhor país do mundo. O Brasil tá entre os piores países do mundo. Tá? Então quando eu faço um vídeo é pra mostrar isso pra você. Mostrar essa realidade. Pra você acordar que você merece um país melhor. E o Brasil pode ser melhor. Tá? Enfim, eu não sei se eu respondi as perguntas. Eu sei que chegam muitas perguntas pra mim. Eu tento responder. mas assim, eu não gosto muito desse tipo de perguntas. Ah, Nadine, como é que eu faço pra ir pros Estados Unidos? Como é que eu... Porque eu não quero, eu não quero incentivar, mas também não quero desanimar ninguém. Entendeu? Eu não quero jogar um balde de água fria no sonho das pessoas. Tá? Eu não quero. Mas, eu tô aqui pra falar a verdade. Essa é a verdade. Se você encontrar outro blogueiro aí, outro YouTube aí, apesar de que eu não sou nada disso, eu só tenho um canal aqui, eu faço meus vídeos aqui e ponto e acabou. Se você encontrar outro YouTube aí falando contrário do que eu falei aqui, meu amigo, é um mentiroso. Pode mostrar esse vídeo pra ele. É um mentiroso. Não tem caminho fácil pros Estados Unidos. Se ele tá te incentivando a vir com visto de turista pra cá, pra ficar aqui legal, ele é um irresponsável. Ele não tá nem um pouco preocupado com a sua vida. Sabe por quê? Porque você vai gastar uma grana, vai vir pra cá e amanhã você pode acordar com a imigração batendo na sua porta e te mandando embora. E aí? Você vai chegar no Brasil muito pior do que você veio. Tá? Essa é a realidade. Essa é a realidade. É, enfim, meus amigos, eu vou fazer o... Vou fazer uma segunda parte desse vídeo aqui, respondendo perguntas e tudo mais. Mas é isso aí. Um abraço. Fiquem com Deus. Valeu.